Oferta, preço e qualidade é sempre na AutoGarden com quem? Oi, Mara! Isso mesmo, Tiago! Então vamos de ofertas que estamos lotados, gente! New Fiesta 2018, completíssimo, com apenas 17 mil quilômetros rodados. Para vocês, apenas R$ 49,900. Aqui ao lado eu tenho esse maravilhoso HB20 1.6 2016, automático, hein? Oferta exclusiva, R$ 46,900. Produção, vem aqui um carro 4x4, 7 lugares, teto solar, tem claro que tem, né? Gente, olha o interior dessa Sorrento. É maravilhosa! Possui bancos em couro, kit multimídia, tem teto solar. Para vocês, a TV do carro, por apenas R$ 61.900. Quer mais informações? Me liga que eu te falo, tá? Aqui ao lado, gente, Polo Sedan 2009, completíssimo! Para vocês, a TV do carro, somente R$ 27,800. Chevrolet Cobalt 2016, esse é o mais top da categoria, a versão Elite, gente! Ele é automático, possui bancos em couro, tem apenas 67 mil quilômetros rodados. Somente R$ 52,800. Vim, que tá cheio de novidades! É só você escolher 5 ofertas, procura a Mara e a equipe na Autogarden! Vem pra Autogarden!